Bom galera, hoje nós vamos fazer um vídeo diferente pra vocês de coisas importadas A gente tá aqui em terras paraguaias, galera Nossa, é muito diferente É diferente, o trânsito daqui é uma loucura, galera, passa a moto Eles passam por cima da gente, né? Aproveitando que a gente tá aqui, então a gente comprou dois sorvetos hoje bem diferentes Que só tem importado lá no Brasil, não tem E aqui no Paraguai ainda é difícil de encontrar Mostra pra galera aqui que a gente pegou um refrigerante Um refrigerante também, eu não sabia O Murs acabou de chegar ali da lojinha e falou que comprou umas coisas pra nós experimentar diferentes Então nós vamos experimentar, né? O que é esse daqui? É um refrigerante de morango libanês Morango libanês Então, berry frits Vamos experimentar pra ver o jeito, né? Ele tem uma tampinha aqui em cima, aquelas de abrir, assim, estilo bebida alcoólica, né Murs? Estilo pra quem gosta aí Então nós vamos parar aqui num lugarzinho pra experimentar pra vocês Porque aqui tá muito quente, então se nós descer pra fora aqui, a gente vai assar Então vamos fazer o dentro do carro que eu acho que vai ficar mais da hora pra vocês Galera, então além do refrigerante que o Murs mostrou pra vocês, a gente pegou dois sorvetes aqui da Arcor Primeiro esse daqui, Bom 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 Esse Bom Bom aqui, na verdade, já existe lá no Brasil Tipo, sonho de valsa Os Bom Bom mesmo, que tem de beijinho, tem de brigadeiro Que são os mais tradicionais E aqui eles tem, tipo, como se fosse alfajor do Bom Bom e o sorvete E aí tem esse daqui que é o mesmo confete do Brasil da Arcor Porque, tipo, o Rocklets é o sorvete, em formato de sorvete de confete e o Bom 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 Esse daqui eu já achei o máximo, que é o Rocklets, que é tipo confete lá do Brasil Porque por fora deles, eles meio que quiseram representar um confete mesmo Tipo aquele chocolatinho duro por fora, eu achei bem legal Legal? Eu acho que vai ser bom, hein? Eu acho que esse daqui vai ser bom Só que, tipo, eu acho que dentro dele deve ser sabor de chocolate Que a gente não tem como saber, né? Não tem como saber que ele tá parecendo um alfajor Isso! E na verdade, se você for pensar, o confete de chocolatinho por fora e aquele chocolatinho por dentro Bom, mas eu vou provar que eu tô no final Experimenta e passa pra cá, Mursi Uma delícia, mas bom, vai provando aí Galera, sabe o que eu achei? Ele tá com mais sabor do que o sorvete do Brasil O chocolatinho de fora é gostoso, só que daí quando você vai no chocolate Tipo, o recheio de dentro, ele é um pouquinho mais suave, mas é bom? Nossa, que gostoso, Mursi, eu adorei Amei! E isso aqui é bom lembrar que não vende no Brasil Ele tem 51 gramas e custou 2 dólares Aproximadamente 10,60 Aproximadamente não, o dólar de hoje é 10,60 O dólar de hoje é 5,30, galera Isso! Eu achei ele, assim, bem gostoso Ele parece uma pecinha dessa que tá ali por fora na embalagem Só que em tamanho grande No meio dá pra você ver que é o recheinho ali de chocolate, né? E a casquinha crocante por fora, ele ficou bem semelhante mesmo Realmente é um confete, né? É, tipo, é um confete, assim Só que de sorvete Só que de sorvete, né? E ele fica bem mais gostoso, porque a casquinha de fora é chocolate mesmo O outro tem muito açúcar, não sei lá, no Brasil tem muito açúcar As coisas importadas são muito mais, muito mais gostosas, né? Tem mais sabor, né? A embalagem dela já compra, gente, né? Se você ver, a embalagem dela já é bem diferente Então, realmente, ele aparece que é o M&M's Sim O confete Vamos ver se o Morse consegue colocar uma outra imagem aqui do lado E em cima pra vocês verem O confete igualzinho do Brasil É a mesma embalagem É verdade Preto com os coloridinhos, só que aqui em formato de sorvete Eu também achei É isso, é muito igual Vamos pro próximo, então? Vamos pro próximo Depois do Rocklets, galera Agora vamos pra um que é bem famoso na caixa da Arco Que é aquele bombonzinho estilo sonho de valsa, né? Isso Eu, particularmente, não sou muito fã da caixa de bombom da Arco Só que, na verdade, o bombom Bom, o bom do Brasil Tem o de beijinho deles que é maravilhoso Eu amo Eu não sei, galera Aqui tá tudo escrito diferente Tá escrito helado Vou deixar traduzido pra vocês Bom, o bom Corazon Que deve ser coração Coração Isso eu tenho que saber, né, galera? É Tá Daí ele tá escrito tudo as peripérsias ali Se for necessário, eu traduzo pra vocês Se for só pra mim me sentir o sabor, eu falo lá Galera, o mundo tá girando lá fora O pessoal trabalhando O pessoal fazendo suas coisas E nós estamos aqui experimentando um sorvetão pra vocês Então, por isso, já quero que vocês deixem muito like nesse vídeo Porque a gente sempre tá aqui no Paraguai Já vou adiantar uma coisa bem legal aqui pra vocês, ó Tem uma coisinha bem gostosa Que se der certo, a gente vai encaixar em algum vídeo pra vocês Uma Nutelinha Que é difícil deixar aí no Brasil também Geralmente em lojas de importados E nós vamos provar pra vocês também É um suspeitinho que vai na Nutella, né, Marge? Isso Tipo, como se fosse o yo-yo só aqui de Nutella Já desvendamos alguns mistérios O coração Era formato de coração, né, Marge? Então tá aqui o formato de coração Uma casquinha de chocolate Vamos ver como que é o recheio Ele é bem gostoso Pra quem gosta de paçoca Ele tem aquele salgadinho Sabe aquele salzinho da paçoca Que fica diferente? Então ele tem esse sabor doce E ao mesmo tempo salgadinho Aqui no meio dá pra vocês ver Que ele não é um creme tão colorido Ele não tem muita cor Ele parece um creme mais de leite E é o que dá na boca o gosto de leite Sim, entendi Então você não sente um saborzão assim Sente mais o... Tipo uma paçoca mesmo Entendi A casquinha de chocolate é mais fraca E tem pedacinho de amendoim? Pedacinho de amendoim Tem uns pedacinho bem míseros Pequenininhos Mas parece mais uns cristalzinhos Entendi, entendi Igual o paçoca, o farininho Eu acho assim que o Rocklitz ali Ele tá mais gostoso Não sei, parece que o conjunto dele O chocolatão do meio Ele tá mais gostoso Tava mais presente Mas veja você Experimenta pra você ver Sabe o que me parece Uma paçoca batida no leite E o chocolatinho por fora Boa descrição É um sorvete de paçoca É praticamente isso Praticamente isso Na verdade é isso Eu acho que se você fizer Colocar no liquidificador leite E umas três paçoquinhas Ele vai ficar com o mesmo sabor Que tá aqui no meio O mesmo líquido que tem aqui dentro Que formou o sorvete Será? Parece que é isso É leite diluído com paçoca Eu acho que é isso Entre os dois sorvetes Eu preferi o Rocklitz Que é o de confete Mas agora, amor Temos uma bebedinha Pra arrematar Vamos abrir Pra arrematar Eu tô com sede Eu achei muito legal O jeito que ela abre Agora o cheiro Eu amei Tem um cheiro de morango Sei lá Ela é diferente, né? Sabe o que? Tem cheiro de creme de morango Ela tem uma cor muito assim Exótica Isso Esse rosa ele é diferente E me lembrou sabe o que? Pinta limonente Verdade Agora eu quero ver o sabor Porque é um refrigerante libanês É, vamos ver se ela tem só cor Ou se ela tem sabor também, né? 1,75 de dólar 10 reais 10 reais Nossa, tem muito gás E sabor bem fraco Mas gás não falta É, ele tipo assim Ele tem cara de ter gás mesmo Bastante? E também ele descobriu uma coisa A garrafa é rosa Não quer dizer que o líquido seja Ah, o líquido não é rosa? Não sei Não tem como a gente saber Não Mas a garrafa não pode ser rosa A garrafa é rosa, ó E o líquido tá lá dentro Deixa eu ver Só que eu vou falar Eu tenho um copo aqui Ah não, ele é transparente, amor Transparente? Dá pra ver que é transparente Põe aí na mão um pouquinho Ah, é transparente Ah, é água Extra, 13 pessoas enganadas Ah, bem clarinho Você vê? Que armadilha, galera Engraçado, né? Engraçado Isso aí sabe o que é? Achei que o refrigerante era rosa É técnicas paraguaias Verdade São táticas paraguaias de venda Mas é bom Prova você Na verdade ele parece uma água com gás E um sabor bem levinho de morango Vamos provar, galera Depois dessa enganação Sempre dizem que no Paraguai nada é verdadeiro Nada Nem a cor da nossa limonada foi verdadeira Verdade Muito gás, pouco sabor E a decepção dele não ter a cor Aham Eu achei decepcionante Mas é gostoso Pensa que você tá tomando uma água com gás Mas é igual uma água com gás saborizada Parece aqueles H2O, mas sem açúcar ainda E mais fraco ainda Bem menos gosto de açúcar Não sei Já sabemos o gosto do libanês, né? Eu não sei Eu acho que o libanês ele vai ter que pelo menos colocar cor no negócio aqui Pra ficar legal, né? Sim, sim Galera, dos três, na minha opinião aqui O sorvete e o Hocklets foi o mais gostoso Não sei o que vocês acharam Deixa aí nos comentários Comenta bastante Porque a gente sempre tá aqui Então se vocês gostaram desse vídeo Tem McDonald's Tem Burger King Tem de tudo aqui dentro do Paraguai E sempre é diferente do Brasil O sabor, tudo Se você tiver curiosidade Comenta muito aqui embaixo Que a gente vai trazer bastante vídeo pra vocês É isso aí, galera E não se esquece Todo dia tem vídeo novo aqui no canal E se você gostou muito desse vídeo Vai ter outros Mas comenta aí embaixo Não se esquece Tchau